E aí, bom dia pra vocês, tudo certo? Estelinha? Bom dia, Estelinha! O que você tá lambendo sal aí? Então lambe sal, então. Ih, quanta poeira! Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Música de sal, alegria, que eu tô só na alegria. Bem-vindos a mais um Roça Vlog aqui no canal. Primeiro dia de pega na lida da Silar de novo, moçada. Escapulgado aqui. Não era pra vocês entrarem agora. Quem falou que era pra vocês entrarem agora? Ih, essa aqui nunca cria. Olha o tamanho que tá o Uber dela. Rapaz, essa aqui vai dar leite, hein? Vermelhão. Carma, carma. Look, look, look! Sai daí, rapaz. Oxi. Banca. Entrou tudo? Acho que sim, né? Que nem eu tava dizendo, moçada. Bora nós pro primeiro dia de pega na lida da Silar de novo. Acho que eu comentei com vocês nos outros Roça Vlog, né? Que nós fiz aquela selagem aqui lá de baixo primeiro, né? Que nós fiz põe no silo lá de fora. Agora nós vazio o silo, né? E vamos encher o silo com a nova selagem, não vai cortar. Vou deixar aberto aqui, Estelinha, tá? Hã? Que? Não, mas ela tá lambendo sal aí. Ô, falando isso, como é que tá o feno da estrela ali? Você ouviu o feno da estrela ali? Não fala nada pra você não. Tô perguntando, eu tô falando sério. Quanto tempo falei que já tá acabando essa coisa? Já tá acabando? Deixa eu ver. Só dá pra mais amanhã, hein? Oxi, hein? Tá gastando muito feno, mulher. Mas amanhã? Rapaz, dá pra mais dividir, dá pra mais dois dias ainda. Dá pra dividir no meio. Então, hoje amanhã. Não, não. Aqui, ó. Um broquinho disso aqui, ó. Põe lá na caixa, daí na caixa, ó. Até que você tá dividindo bem. Você quer feno, Estela? Feno, você quer feno? Feno, vou pôr feno pra você lá. Então, vamos lá fora lá. Vamos lá pra mim botar o feno pra você comer lá, vamos. Já vou ter que comprar mais feno pra vocês, Estela. Até que o dinheiro tá dividindo bem o coi do feno. Tá melhor aqui, Estela, que eu tava dando feno à vontade pra você, né? Aí, tá bom. Comeu o capiaçu agora de manhã, a moçada não colocou pra ela aqui comer. Né, Estela? E eu tenho que arrumar o teu suporte de feno aqui, né? Aí, ó. Mais um buraquinho pro CD de feno. Look. Mas você já comeu cedo de tarta e capiaçu. Acho que você tá bem tratada, né? Bora lá começar a molar a forrageira. Engraxar. Pra começar a operação. Ligar pro... Ligar pro meu fornecedor de feno. Tá lá pra ver que acabou o meu feno. Bem que ele podia fazer um descontinho o feno pra mim, né? Tá muito caro o feno dele. E vocês, tem água aqui? Tem, tem água. Por incrível que pareça, uma dessas vacas aqui é mais... É mais obediente. Mais obediente não, é mais educada. Elas não surdem na caixa d'água. Quando eu tava com aquelas no via aqui dentro aqui, todo dia tinha que ter uma que cagava dentro da caixa d'água. As vacas não, as vacas sempre mantêm água limpinha, que maravilha. Tudo certo aqui, né? Ô, já tá na hora de limpar ali de novo, hein? Limpamos esses dias. Perceberam a mudança também, moçado? O Bineiro cortou o capaçu que tava na beirada aqui, ó. O velhão não tava guardando pra muda. Meteu a forrageira e tudo. Rapaz, chegou lá no curumim lá em cima, ó, é? Eita. Tá embora o capim. Esse inverno parece que vai fazer um pouco de frio. Será que o Bineiro buchou a forrageira já? Vai fazer um pouco de frio, moçado? Então, temos que, né, guardar silagem aí pra tratar do gado. Que bem que isso lá já tá tranquilo, né? Que tem até demais, né? Não sei, meu. Vou colocar ele lá pra baixo. A gente fala assim, mas comida... Sempre bom ter, né, moçado? Como que cê sabe? Sempre é bom ter sobando. Um achachá vai tu mesmo. Dá uma molada nela. Pra começar o serviço. Eu queria mesmo é que o patrão trocasse essas faquinhas da coisa aqui, moçado. Deixa eu comentar aí que cês não te mostram essa broca, né? Tá bem gastando essas facas aqui. Quando eu podia virar elas, né? Rancar aqui e virar ali assim. Porque o corte dela é sempre assim. Desgasta só um lado, o outro lado não desgasta. Verar, né? Podia ver isso aí, hein? Acho que eu vou virar. Eita, trem duro. Oxi. Quebrar a pedra, né? Essas roscas sujas fica duras esse negócio aqui pra coxar aqui. Tá bom, né? Vamos ligar a menina agora. O que é que é que é aqui? A chave certa aí. Acho que é... 17, né? Car 17. Vai ter que precisar de duas aqui. Acho que o pito pega embaixo, né? Não cabe mais nada essa oficina aqui. Mas a moto já não cabe aqui dentro mais, moçado. Não trabalho aqui dentro mais. Eu quero trocar, né, moçado? Tudo já. Deu igual... Igual coisa dele. Deu tanta... Tanto tempo ali já. Descarta, bota tudo novo. Acho que é melhor. Rasgasta tudo. Isso aqui como é que gasta. E essa coisa aqui também acho que dá até pra arrancar. Essa chapa do meio aqui. Isso aqui é uma enroscação de espiga no meio aqui. Que vai ficar arrastando. E aí de coisa. E você já vira, né? Nos outros rossavrog. Isso. As facas aqui também tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma navaja. A gente não é tira aqui. Ela é só capota ela aqui assim. E bota aqui. De ponta cabeça. Aí, ó. Pronto. Terminou a moçada de ajeitar as faquinhas da forrageira. Troquei tudo. Virei todas. Pensei que ia ser mais rápido. Demorou pra caramba. Eu fui quase uma hora e meia virando com as facas ali. Mas deixou tudo viradinha. Agora a Bineira vai catar a outra carreta lá pra arrastar pra fora. Aí, ó. Aí eu fui arrancar o negócio aqui do garfo. Tava aqui, né? Pra trocar as faquinhas. Quebrou o suporte do garfo aqui com os parafusos aqui. Agora vamos trabalhar assim. Mas ficou. Troquei tudo. Tudo trocado. Vai melhorar bem o corte agora. Agora vamos arrastar a outra carreta pra fora aqui pra dar uma engraxada. E tem que baixar o trator ainda antes de ir pra roça, né? Vixe! Vixe! A dona meia tá engatado alguma coisa lá? A dona meia tá engatado alguma coisa? Aí eu cumpri aqui, hein? Esqueci desse detalhe. Peraí, peraí, peraí. Esqueci desse detalhe. Peraí, peraí. Vai arrastando aqui, vai. Não, não, não. Vai, vai ainda assim que acho que é melhor. Opa, Isa. Não, agora já saiu já. Olha lá, ouze. Ouze, ouze. Ela tá embora. Não, 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 não. Tá doido, não. A inventava a coluna. Tem que ser daquele jeitinho lá mesmo. Olha o pebe, ó. Tem que ser daquele jeitinho mesmo. Olha o pebe, ó. Agora lascou mesmo. Ela vai enfiar nessa terra aqui. Eu quero ver quem vai arrancar. Ô, mas pega a dona meia na carta dela agora. Ah, é só puxar ali um pouquinho, tá? Mas ela vai enfiar na terra. Aí não vai entrar, não. Vou pegar lá. Ô, ozome teimoso. Vai lá. Eles preferem regaçar com a coluna do que ir lá buscar o trator. Olha, olha. Vai entender. Já colocamos tudo o braço pra fora, então vamos com a carreta também, né? Ah, eu já vou ter que protetar. Já não vou entrar pra maior. Ah, mas também é barbaridade. Ah, tá bom. Ué, 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 vai onde, vai onde? Valeu, viu? Obrigadão, viu? Valeu, viu? Tá bom. Ela tem na frente também. No eixo da frente. Bora bater ser a máquina de operação. Patrão, acho que na última... O Roça Vlog é da última que eu tava fazendo aqui em casa, moçada. Agora ainda tá limpa, né? Não vou botar frio, não. De noite, eu não lembro se eu gravei, falei, comentei com vocês, mas se eu não comentei, eu vou comentar aqui agora de novo. Se eu já comentei, comentar de novo, né? Se eu não tinha comentado, vou comentar agora de novo. Ah, acho que você entendeu, né? Que não tava dando pra trabalhar no escuro, moça, de noite, porque não tava acendendo os farol de cima. Os farolzinhos de cima não tava acendendo. Aí não conseguiu olhar pra trás, porque só tem na capota em cima, né? Pra clarear pra trás. Aí o patrão fuçou aqui nos fuzils, acho que é os fuzils que tava com mau contato ali nos trens ali. E agora parece que voltou a acender. Ele tá querendo que não é trabalhar até tarde, ele tá querendo. Ah, tava tomando maior cuidado, moçada, pra não lambuzar tudo. Eita, caramba. Não lambuzar tudo o trator de óleo aí, ó. E, ó, achei que tava vazio o tanque. Tinha, tava fartando, tava quase cheio, tava fartando 20 litros. Oi? Nossa, na boca, na boca, na boca. Pelo menos não dá pra negar que o trator de óleo não tá cheio, né? Bastecido! Bora, nós. Vamos engatar a carreta maior, né, moçada? Que é a maior zona, rende mais serviço. Que nem agora vai bater os montes. Então, pra ficar evitando que tem que ficar engatando, desengatando. Que a outra é menorzinha, né? Engata logo a gantona de uma vez. Aí já agiliza mais o serviço. Mas, mesmo assim, ainda dá umas par dela, ainda. O que aconteceu? O que é o problema? Você não ia engraxar lá? Exato. Engraxou ainda? Engata, então eu deixo engatado. Engata aí. Engata aí. Dá um deixo, hein, gata? Vamos ver se eu acertei. Vamos ver se eu acertei. Vixe, errei feito. Opa! Opa! Pera aí que eu estou... Aê! Engatei. Ei, vai lá na morte e deixa eu acertei, Mariano. Acertei o quê? Aca o bico dali. Ele tá tudo travado dentro do tupido. Não, só limpa então, é? Não, limpa. Ele tá tupido dentro do bico, não é ali na boa. Não tem outro? Troca. Não, mas tem um bico que acha um pouco. Se nenhum bico não tá saindo, vai trocar direito. Como nenhum bico tá saindo? Por que ele não sai? Está tordido. Ué, o que aconteceu com o trem? Massou ele, ué. Não é planada. Fazer igual foi com o outro. Ou foi com esse que não meteu o negócio aqui? Passei uma broca nele, moça. Quer ver agora não sai graça. Cadê a bolinha direta aqui? Não, não tem mais. Ué, você passou direta? Não, agora é direto. Agora é diretão agora. Tem que mandar aí vai tudo pra dentro agora. Vai, corte o trem, vamos almoçar. Vem almoçar. E bora trabalhar. Então, nós dormamos já, né? Boa, vai bater tudo, os montes, moçada. Já foi, quase aí o dia embora praticamente. Tiramos com essa aqui, moçada. Duas carretas mais, duas e meia. Duas carretas e meia dessa aqui, quatro rodas. De todas as voltas, né? Deu em volta os quadros aí que tinha pra fazer. Né? Rotina de sempre. Bora. Bora cortar. Agora não vai pegar cortar pra cortar mesmo. Ô, Mnir. Ô, descarrega essa aqui, né? Cala lá, moçada. E vai lá pra você. Ainda vai pegar no melhor horário do dia pra fazer esse laje. O sol vem bem nos óios. Vamos ver nada a cor de afastar esse trem lá. Ah, tem que dar, né? Tá. É, nem fora, mas dá, né? Tá indo, caramba que tá indo. Vai, tá indo já, ó. Ó, 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 ó. Ó aí, ó. Não, não vai, não. Deixa eu endireitar, pera aí. Pera aí que eu vou endireitar. Também, ó, cada lugar com patrão em venda de fazer terraço. Ó, tem que mandar pra casa aqui. Tô mandando, mãe. Não, ainda não. Aí, ó. Filé? Aí, ó, viu? Falei pra você que era de boa. Tá errado. O que que tá errado? Pô, mas deixou tudo trançado o negócio ali, ó. As ideias dele. Ó. Ó, certinho, hein? Acabou. Uhul. Acabou, não. Hã? Acabou, mãe? Acabou. Acabou. Aí, ó. Filé. Abaixa essa coisa. Tira, hein? Abaixa essa coisa. Ainda vai dispensou o Zé. Dispensamos o Zé pra nós trabalhar sozinha agora e melhor trabalhar com a outra carreta de... Oh, pode ir. Trabalha com a outra carreta, né? Então, vamos trocar. Ixi, como é que vira isso? Como é que vira essa muriçoca aqui agora? Não vai virar, não. Rapaz, vai demorar demais. É melhor virar ali, ó. Eu viro ali, Vorka. Mais rápido. Aí, moçada, vamos pegar outra carreta pra nós fazer aqui em Vorka, mais perto aqui, pra render mal o serviço, né? E aí, depois, amanhã, nós pegamos no revezamento de carreta no sistema padrão de rotina do Zé. O ruim da pequenininha é que não rende tanto serviço, né, moçada? A grandona rende demais. Tá, não, ó, segunda mesmo. Bora botar pra atorar. Certinho. Bonitinho. Bota na regulagem, ó. Ó, o patrão já arrancou meu negócio de marcar a regulagem aqui já, ó. Vai, moçada. Aqui. Aqui tá bom. Deixa aqui. Bota na rotação, vambora. Liga a tração. Eita, tá na terceirinha, né? Eita, tá na terceirinha, né? Eita, não vai caber tudo, não. Ah, vou botando aí, mas... Não vai caber tudo, não, moçada. Tem muito minho ainda pra mim chegar no selo. Eu vou aproveitar essa mancha aqui que tá mais fraca, vou virar aqui e voltar pra trás. Eu acho que tá mais perto eu voltar pra trás aqui, do que eu dar a volta em tudo o quadro pra chegar lá. E tem uma beirada ali que é um morro descendo ali, é ruim de passar. Então é melhor voltar pra trás mesmo. Só um cantinho, só os patrões não vão ligar, não. Pézinho de mioto, só. Ele vai mandar eu vir catar esse pé de mi, aí. Certeza, moçada. Que hora que eu chegar lá embaixo, ele vai falar pra mim. Se você viu que a carreta tava quase cheia aqui embaixo, perto do silo, por que que já não descarregou pra depois entrar no eito de novo, né? É, pois é, pai. Eu achei que dava pra dar duas voltas, mas deu pra dar uma volta e meia no quadro. Tudo que você já ligatou aqui. Ué, serviço teu? Não dá pra dar duas voltas, não. Dá pra dar uma volta e meia. Se desse pra chegar pelo menos aqui, né, aí varava reto aqui, ó. Deixava essa ponta aqui. Tá arredondando aqui, não dá pra fazer uma volta e meia, não, né? Eu, ahn? Tá arredondando aqui. Ah, que eu tô arredondando. Ah, eu vou deixar esse bico aqui, vou sair dali, ó, acabar ali, em vez de dar esse contorno aqui, eu já varo aqui e pego aqui, ó. Aí dá pra dar umas duas voltas, eu acho. Esquemi, ó. Até dar uma afinada a mais no quadro, aí pra poder fazer tudo. Ô, com a quatro rodas, isso, isso. Vou fazer isso. Que caraca tá lá no posto? Ah, foi no meu ponto, bote. Por quê? É... Vai formar mesmo, vai fazer que fosse lá e que é de sorte. Ah, que que adiantou? Largar tudo preso, até agora então. É, agora ele vai ter quebrado agora. Ah, agora que ele vai arrapar o chão mesmo. Acabou? Deve ter acabado. Isso, isso, segura, segura. As coisas aí, vai. Olha os pedacinhos ruins aqui de fazer, moçada. Aqui tem que tomar cuidado com pedra. Tem bastante pedra aqui. Que turco. Que turco. Ó. Escorrega, não. Agora não é pro decidão agora. Decidão aqui eu tô fazendo em segunda reduzida. É, é melhor ir de boa. Olha onde é que foi encher, moçada. Olha, olha, olha. Bem aonde que foi encher. Uma segunda de boa, né? Bem de boa. Querendo ou não, é peso, né moçada? O pneu do ultrador já tá meio careca, então. Não adianta nem engarrar o frego aqui, não segura nada, não. Será que dá pra ir cortando? Acho que dá pra ir cortando, né? Tá cortando. Acho que acabou um pouquinho ainda. E as minhas contas estavam erradas, moçada. Eu achei que ia dar pra nós. Pra nós dar duas voltas, mas não deu, não. Deu pra dar um pouco, mas de uma e meia. Acho que faz duas voltas só com a outra mesmo. Com a quatro rodas. Vamos ver se derrubou os farol mesmo, moçada. Vamos ver. Ó. Ó. Ah, é agora sim, hein. Tchau, moçada. Mas essa aqui também é a última do dia. Já vamos parar, galera. Vai ter um valor que você ia tocar até tarde, então. Aí, ó. O Bineiro não... O Bineiro não quer trabalhar mais hoje, moçada. Por mim, eu tocava até um pouquinho mais tarde. Ó, pro Bineiro disse, já tá bom. Não quer mais. Só mais quente, já tá bom, porque tá cansado. Então, amanhã eu vou pegar mais cedo. Não pega firme, forte, operante. Pra você render o serviço. Que tem mil pra cortar, hein. E agora que os farolzão trabalhando aí, dá pra trabalhar até tarde. É de noite. É, mas também precisa exagerar, não, né. Nos gols do patrão, ela trabalha até umas meia-noite. Vai, você botou a mangueira ao contrário aqui, ó. Deve estar dormindo, já. Já não, desde a hora que você é dele. Eu não vi, eu não vi lá cedo. Depois eu não vi mais ela, deve estar dentro de casa. Vai, Bineiro. Julissa. Pronto. Por hoje, chega. Chega por hoje. Agora, por um mês, dois dez, aí, ó. Deixa pra usar amanhã. Amanhã não é dar uma boa usada nele. Amanhã aqui tem que ir cedo. Não, cedo, né, tá aí. Você vai acordar sete horas. Vou chegar aqui cinco e meia amanhã. Vai, nada, você vai chegar às dez horas igual hoje. Se eu vir muito cedo, eu tenho que ajudar você a fazer tudo, também, ó. Vim um pouquinho mais tarde. Agora eu vou sair, tem que ir, tá bom. Ah, bora, botar no barracão. É melhor dar volta. Ah, aqui não é forte, mas ele passa. Ah? Não vai, velho. É o que é que você falou? O que é que você tinha falado? Entendi o que você tinha falado. Não passa na hora. Ah, foi mal. Olha o Rei Leão. Aninha. E fechamos mais um dia, moçada. Quebreu. Peraí, peraí. Aqui. Aí. E fechamos. Ah, tem um bineiro todo trazendo cedo, né? Verdade. Aí. Amanhã estamos de volta, hein? Amanhã eu te pego de novo, amarelao. Olha aí. Aquela ajeitadinha de porra no silo, moçada. E. Fechamos. Fechamos mais um vídeo aqui no canal, moçada. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho pra... Pra receber as... As poucas notificações de se inscrever... Ah, ainda nem lembro o que eu falei mais. Deus abençoe de vocês, meus filhos. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir lá no Instagram também, mas vou deixar aqui embaixo. Olha que riba aqui, ó. Nossa, tá ganhando. Segue lá no Instagram. É nóis. Tchau. Tchau.